Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Vamos brincar com o GIMP mais um pouquinho, vamos aprender a ferramenta dele aqui. Hoje a gente vai brincar com a ferramenta da tesoura, né? Eu vou explicar primeiro qual a diferença teórica da tesoura com as outras que a gente já mexeu, pra gente depois poder trabalhar com ela, pra vocês entenderem, verem isso mais fácil. Se eu pego o laço, o laço vai colocar o ponto exatamente onde eu mandar, né? Deixa eu ver aqui, assim, tal e tal. E a linha entre ele é reta, eu não posso mexer a linha, mas posso mexer os seus pontos corretamente. Beleza. Se eu vier aqui então no vetor, é a mesma coisa, uma linha reta, só que eu depois... Caramba! Depois eu posso, além de mexer os pontos, mexer as linhas, né? A gente pode dobrar a linha, fazer uma curva dessa linha aí, ficar mais bonitinho, beleza? E tá aí a seleção. A ferramenta por cor, mais ou menos parecida, eu posso vir aqui selecionar e ela vai selecionar por cor, né? A varinha mágica, seleciona tudo também. E nós temos uma outra forma de selecionar. Eu acho que eu já passei por mais ou menos, pessoas bom. A de face também tem vídeo no canal, a gente seleciona o que a gente quer aqui, ele vai selecionar o que é face que não é. Mas, essa tesoura, tem uma coisa especial nela, tem uma coisa que ajuda bastante dependendo da imagem, tá? Eu troquei a imagem, eu vou explicar pra vocês o que eu troquei de essa imagem, porque eu não tô usando essa imagem aqui, antiga. A resolução dela é bem ruim, como a gente já sabe, né? Ah, cadê? Cadê a redução de ruído? Mesmo que eu faça uma redução de ruído do máximo que eu posso aqui, pra tentar ter uma imagem mais limpa, quando eu pego a tesoura, ela não tá ficando legal. Então, pra vocês verem que nem toda a ferramenta, ela serve pra tudo, ela é unânime, olha como é que tá ficando aí, tá vendo? Olha só. Eu já vou explicar qual a diferença do tesouro logo, logo pra vocês, mas que já devem ter percebido, né? Então, tava bem ruim essa imagem pra trabalhar, então, ali a gente usaria outros métodos, né? O que nós vamos fazer é o seguinte, com a tesoura, a ideia é clicar no limite da cor aqui, né? Ele vai desenhar bem na borda mesmo, o desenho que você quer selecionar, e ele vai fazer essa curva pra você, tá? Ele vai curvar, vamos dizer, vai desenhar pra você. Se você tiver aqui, que eu acho que não tá por padrão, não sei, exibir a borda interativa, você pode ver, mais ou menos, eu tô só arrastando aqui, como será selecionado o desenho que você tá fazendo aí, e ir fazendo, tá? Olha só, então, como ele já selecionou, ou eu posso só clicar mesmo no ponto final, vamos dizer, no próximo ponto que eu quero. Obviamente, quanto mais ponto, melhor. Se você tentar desenhar melhor ainda, viram aí, que a página não ficou legal, agora vai tá um pouco mais bagunçado, vai tá um pouco mais ruinzinho e tal, tá vendo aí? Mas, bom, é, opa, aqui, tá uma paradinha, aqui, é, algumas partes não tão, 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 tô pro outro lado desse ano, tão legais, recorto o pé, vem até aqui, a parte preta, pelo menos, aparentemente, tá, tá boa, se a gente tentar desenhar ela, opa, não tá indo pra ir muito, então vamos de pouco em pouco, não tem problema, pra ver se ele desenha um pouco melhor. E a hora que a gente dá um zoom bem grande, a gente começa a ver a distorção da foto aqui, pra ver por que que não tá tão legal. Talvez, se eu tivesse usado aquele filtro antes, é, pra tirar o ruído, é, tivesse melhorado um pouco a nossa situação aqui, mas eu não usei, não tem problema, agora a gente tem um aqui, só um exemplo pra vocês verem, correto? Então, olha só, algumas horas, você tem que fazer, realmente, bastante pontos, pra ter um, um recortado mais bonito, vamos dizer assim, né? Aí, aqui no pé, tá, realmente, muito ruim, recortado. Eu não uso muito essa tesoura, porque, quando você passa por isso aqui, ó, até onde eu sei, não tem, não tem muito como corrigir, a não ser, realmente, lotar de ponto, e aí, nesse, nessa hora, eu acho que, a, a, a manualidade da, do laço, ganha, aonde, isso aqui perde, porque, tudo bem, pode ser, realmente, que isso aqui seja muito mais rápido, em muitas, ah, horas, só que, a hora que ele erra, ele erra muito feio, e, eu não sei, qual seria a solução, pra esse, essa, esse traço errado, né? Se ficasse sempre, vamos dizer assim, é, pra fora, tava bom, a gente tem outras técnicas aí, mas, ficou bom, agora, tá indo bem, mas, bom, é uma ferramenta, vou fechar aqui, a hora que eu fechei, o desenho, eu dou um enter, e selecionado está, hum, não tá muito legal, como eu tinha dito, a solução que nós tínhamos, se tivesse ficado por fora, sempre por fora da margem, né? Era vir aqui, né? A nossa velha, o nosso velho truque, aumentar um pixel na seleção, aliás, no caso, eu quero fazer isso, vamos primeiro selecionar, o inverso, que tá selecionando o pinguim, agora, eu posso aumentar, um pixel na seleção, e, aonde estava longe, já, agora, vai ter uma borda melhor, mas, aonde estava dentro, deixa eu ver se eu acho, algum lugar aqui, ele vai, comer mais, Então, pode ficar feio, então, por exemplo, vamos colocar aqui, o canal, alfa, e agora, vamos deletar o fundo, vamos ver o que virou aqui, vamos ver mais de perto, por exemplo, lá no pé, eu estava preocupado, realmente, ficou muito feio, né? Mas, nos lugares, que estava por cima, tá até bem legal, tá até bem bonitinho aí, tá, 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 tá legal, não tá ruim não, foi uma, uma, essa imagem, deu para trabalhar muito bem, com ela, com a tesoura, não é perfeito, não, mas tudo bem, é por isso que eu prefiro o laço para a maioria dos meus serviços aqui, com thumbnail, mas, dependendo do que está recortando, se for, vamos dizer, ficar muito pequeno na imagem final, não ninguém vai notar nada, e está recortado perfeito aí, né? Então, como eu sempre venho dizendo, cada ferramenta tem o seu uso, em cada situação, né? Mas, é assim que se usa a tesoura, a vantagem dela é essa, vamos tentar recortar só o bico dele aqui, para vocês verem mais uma vez, que, se eu vier para cá já, ele já tenta fazer o contorno, né? Ele tenta sempre, fazer o contorno, de acordo, com as cores aqui, e tudo mais, tem que ser muito perfeito, vamos, vamos fazer diferente, vamos, vamos fazer o seguinte, sai tudo, vamos pôr o filtro lá, de redução de ruído, mais uma vez, agora vamos ver, opa, 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 aí, ficou, foi pior, porque essa parte aqui de cima, vocês não veram o que vai acontecer agora, se eu vier aqui, e vier aqui, ficou tudo bagunçado, né? Mas, bom, é isso aí, ela tenta, contornar para você, de uma maneira mais fácil, talvez, nesse caso, específico, que eu fizesse por cor, talvez a cor ajudasse, mas, mais uma vez, uma talvezinho para vocês, o que ele fez, foi borrar muito, né? A borda, para tirar o ruído, e fez, foi piorar a situação aqui, talvez, se nós usássemos filtros, para criar a borda, para aumentar a nitidez, o contraste, talvez, tivesse sido melhor, vamos fechar aqui, fechou reto, vamos para cima, vamos fechar, e está aí, ó, dessa vez, recortou, muito mal, pegou branco, deixou amarelo, pegou preto, não ficou legal, mas, eu acho que, se você tentar tirar aqui, o nosso zoom, para a imagem pequena, talvez, não seria tão mal, se eu estou também, obviamente, sendo, vamos dizer assim, muito criterioso, em dar um zoom muito grande, para ver, detalhe, quase pixel a pixel, né, se eu quisesse, por exemplo, que a imagem ficasse, vamos dizer, nessa proporção aqui, para a minha tela, já estava bem legal, né, bom, galerinha, é isso aí, que é a nossa ferramenta, de, ferramenta de tesoura, bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ajudado vocês, e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, e ative o sinozinho de notificação, não se esqueça de deixar o like, ou dislike, e se quiser, um comentário, ou sugestão, não se esqueça, de verificar nossas redes sociais, e também, o nosso site, onde temos todos os conteúdos, disponíveis, para download, em pdf, e se quiser baixar os vídeos, temos todos eles, disponíveis no library, até a próxima galerinha.